Salom Alem, que é o Alessandro, que é o Alessandro, e Vio, amém, o Seu Salom, Um momento doloroso, recordando os 32 anos de esse ato terrorista na Embajada de Israel e compartilhando com a comunidade judia um fato que marcou um antes e um depois na história do nosso país mas também repudiando todo o hecho de terrorismo para recuperar a paz que precisamos no mundo, na Argentina e que veníamos simplesmente a traer o nome do governo da Provincia do Chaco nosso acompanhamento neste dolor que significa para a comunidade porque são mais de 20 famílias destruídas, sonhos que se derrumbaram e não só vida, digamos, mas que isto depois se foi profundizando com o que aconteceu na AMIA assim que nosso mais absoluto respeito a comunidade judia se sente seguir tendo que pedir justicia a 30 anos de isto? é incrível, não? porque quando a justicia é lenta parecia que nunca vai chegar e a verdade é inadvisível que estemos a 32 anos reclamando justicia quando houve causas de encubrimiento digo, neste país pasan estas coisas mas no mundo seguem passando e o terrorismo expressado em todas as suas formas se segue expressando e também o repudiamos creo que tem que haver um chamado a reflexão de todos os dirigentes importantes do mundo a defender a paz e hoje mais que nunca devemos expressar a dizer que todos somos Israel porque tem que recuperar a paz social tem que recuperar a paz fundamentalmente e fíjense o que está acontecendo neste tempo a incertidumbre de famílias secuestradas todavía allá em sua terra e algo que é inaudito que não poderia estar passando nos juntamos aqui todos os anos para recordar o que foi o primeiro atentado terrorista do terrorismo internacional aqui em nosso país que deixou víctimas que deixou muitos heridos que deixou uma herida muito grande em nosso povo que depois, dois anos depois lamentablemente por a inactividade da justicia se volviu a repetir e se levou muitas vidas mais trabalhamos para que isto nunca mais vuelva a passar e isso é o que fazemos todos os anos de juntarnos aqui para, através da memória pedir que nunca mais vuelva a passar algo assim para que entre todos trabajemos educando as futuras generações contra o antisemismo contra a xenofobia contra a discriminação porque assim vamos a lograr de que nunca mais vuelva a passar algo assim e o povo argentino nos vai permitir nos vemos muitos jovens que estiveram aqui acompanhando também como também o tomam eles como se lhes diz que isto que tem mais que sua edade a injusticia exatamente isto foi já de 32 anos e os chicos não têm mais de 20 anos graças a a educação graças a que eles conhecem e sabem o que aconteceu e que todos os anos nos juntamos aqui para pedir justicia e para reclamar eles entendem que não há outra maneira de lutar e de trabalhar em conjunto e de educar para contar a todo o mundo de que aqui no nosso país o terrorismo internacional golpeou e como disse eu no discurso não estamos longe ao contrário para o terrorismo não há frontera não há limites não há nada ataca onde mais duele e seu objetivo é levar a maior quantidade de vida assim que é importante que eles sepan o que aconteceu para trabalhar todos juntos é um caso que vem desde 1992 já passaram 32 anos e aí a injustiça segue em pé o antissemitismo segue em pé e nós somos parte de um movimento juvenil educador então nosso papel é seguir educando para seguir luchando e seguir buscando justicia é algo que nos golpea a todos a todo o povo judio mas não somente ao povo judio mas a toda a sociedade argentina foi um cambio para a sociedade foi um antes e um depois e dois anos depois se perpetuou outro atentado que foi a Alhambia então é algo por que se segue buscando justicia se segue luchando e se segue educando nós recebemos de educación judia a maioria que estamos aqui desde que somos pequititos então é algo que temos inculcado desde hace muito tempo desde que nascemos basicamente porque como dizes vos é algo que aconteceu antes de que nós nos tornamos então é é educación todos os dias e é algo que temos presente todos os dias de nossa vida como o antissemitismo que é uma luta de todos os dias e é algo do povo judio que lastimosamente para a sociedade está normalizado mas para nós é algo do dia a dia é uma luta do dia a dia e é uma luta do dia